Oi pessoal, Janela Educativa na cobertura da temporada de cursos de pós-graduação que estão abertas aqui na Universidade Fevale e uma das novidades que estão sendo oferecidas pela primeira vez é a especialização gestão de processos industriais químicos e petroquímicos. Quem vai conversar conosco é o professor Fábio Sartori Piran. Tudo bom professor? Tudo bem. Bom, é uma novidade, a primeira vez que a pós-graduação é oferecida aqui pela instituição nessa área de gestão petroquímica, da química, das indústrias petroquímicas. E por que então oferecer uma pós-graduação com essa temática? Bom, a ideia da pós-graduação surgiu devido a uma necessidade de mercado. Nós fizemos um contato com o COFIP, que é o Comitê para o Fomento Industrial do Polo Petroquímico aqui da nossa região de Triunfo, e eles identificaram que existia essa carência no mercado, não existia nenhuma especialização focada para a área química e petroquímica. Então, após algumas reuniões com o próprio pessoal do COFIP, onde participaram muitos gestores das próprias empresas do Polo Petroquímico, a gente acabou montando essa pós para atender essa necessidade de mercado, que também vai ser aberta à comunidade em geral, não só para os profissionais ou os alunos que vierem do Polo Petroquímico. E existe algo parecido hoje no Brasil com essa temática que é oferecida aqui pela Fevale? Até onde se sabe, até onde sabemos, nós somos a primeira universidade que está oferecendo pela primeira vez essa especialização focada na gestão dos processos industriais químicos e petroquímicos. Bom, e nessa conversa que vocês tiveram aí, principalmente com os gestores do Polo Petroquímico, é um local consolidado e que sente uma necessidade muito forte de mercado. Na medida que tiveram, que vocês tiveram, que na determinação de quem é o público alvo dessa pós-graduação, quais são os graduados que é o público de interesse dessa pós-graduação? Bom, o nosso público de interesse são os profissionais que trabalham na área química e petroquímica e principalmente focado na gestão de operações, na gestão dos processos. Então, a gente montou a nossa grade curricular, também discutindo com os profissionais e os gestores do Polo, procurando atender as necessidades que esses profissionais têm hoje para melhorar a sua capacidade de gestão. Aí a gente pensou em algumas disciplinas focadas em gestão de processos, mais genéricas, mais gerais, como por exemplo, Lean Manufacturing, que é um tema bastante abordado na gestão de operações, e também disciplinas mais específicas abordando gestão de operações químicas e petroquímicas, que é uma disciplina muito específica. A gente pensou também na gestão em geral, e aí a gente colocou na nossa estrutura curricular algumas disciplinas, como por exemplo, Pensamento Sistêmico, Design Thinking, onde a gente vai fomentar a ideia de que o gestor pense um pouco fora da caixa, utiliza então essas técnicas, essas ferramentas que nos levam a pensar um pouco fora da caixa para ajudar a resolver os problemas do dia a dia, numa área onde a gestão é bastante tradicional, então a gente quer trazer essa parte mais nova para a gestão dos processos químicos e petroquímicos. A gente também pensou algumas questões focadas nos processos químicos e petroquímicos, na parte de segurança do próprio processo, porque a segurança do processo é um aspecto muito importante para os profissionais dessa área. Também olhamos a parte das questões ambientais, e pensamos a gestão em geral, gestão de equipe, e também pensamos em introduzir na nossa estrutura curricular algumas disciplinas, como por exemplo, Coaching Mentoring, para o desenvolvimento pessoal e profissional do próprio aluno. Isso é interessante porque, assim como a professora está falando, ela é uma pós-graduação, que ela está aberta para graduados em administração, gestão da produção, logística, o pessoal das engenharias, e hoje cada vez mais o mercado pede profissionais que sejam mais completos. Exato. E isso independente de qual for o segmento, se é indústria, se é comércio, se é serviços, enfim. E essa pós acaba oferecendo isso a quem fizer ela, né? Isso. E trabalhe, obviamente, dentro desse segmento de indústrias químicas e petroquímicas. É importante que o gestor, apesar de ter o conhecimento específico, técnico, da área que ele atua, ele tenha um conhecimento multidisciplinar. E a gente trabalhou para trazer essa multidisciplinaridade para dentro do curso, que realmente o gestor, ele olhe a gestão focada em processos químicos e petroquímicos, mas também usando técnicas, métodos e ferramentas modernos e atuais no ambiente da gestão em geral. E o interessante também é que, quando a gente fez esse lançamento e começou a divulgação, a gente conseguiu perceber que alunos nossos, alunos que estão se formando, se graduando em química, em engenharia química, por exemplo, acharam interessante e manifestaram o interesse também que, após formados, participar desse processo. Bom, e a estrutura que a FEVAL oferece hoje, o que é que vai ser utilizado pelos alunos da pós-graduação, na medida que ela iniciar? Tendo em vista que nós já temos aqui tantos os cursos de administração, gestão da produção e as engenharias. Bom, a gente vai utilizar a estrutura geral de sala de aula da própria FEVAL. A gente chegou a discutir com o pessoal do COFIP se não seria interessante administrar algumas aulas do próprio polo petroquímico. Isso está aberto, ainda a gente está discutindo, talvez isso venha a acontecer. Mas a ideia principal seria usar a estrutura que a gente considera moderna da nossa universidade, sendo que boa parte das aulas serão ministradas no prédio vermelho, onde a gente tem lá uma estrutura toda reformada, né, para oferecer mais conforto. Um especial próprio para a pós-graduação, né? Exatamente. Eu oferecer um ambiente inovador, como a proposta do próprio curso é em muitas das disciplinas que a gente colocou nele. E o corpo docente, ele foi montado também pensando nisso? O corpo docente também foi montado pensando nisso. Teremos muitos professores da casa, mas também teremos muitos profissionais com conhecimento de mercado e até alguns professores do próprio polo petroquímico virão até a universidade para ministrar algumas aulas, né? E para os profissionais do polo, talvez esses professores sejam até conhecidos, mas para a comunidade em geral é uma bela oportunidade de ter aula com quem realmente tem o conhecimento prático, além do conhecimento teórico dos processos que a gente vai abordar. Bom, então está aí, está feita a divulgação pelo professor dessa nova pós-graduação aí que está sendo oferecida pela FEVALI e que vai ter esse foco principalmente nessa gestão desses processos todos das indústrias químicas, petroquímicas, um segmento que ainda continua num crescente aqui no Brasil, né? E é uma oportunidade de quem está assistindo o programa, né, desses acadêmicos, né, dos graduados, nos cursos de administração, logística, gestão da produção e as engenharias de buscar uma qualificação. O mercado está solicitando isso, não é mesmo, professor? Isso mesmo. Convidamos aí os interessados a olharem no site da FEVALI, ali tem estrutura curricular, tem lá quais são os docentes e garantimos que quem vier a fazer esse curso com a gente vai ter uma bela entrega, vai sair satisfeito com os resultados que serão oferecidos, porque ele foi muito bem planejado. Ótimo, professor. Obrigado pela presença. Ok, obrigado. Bom, o recado está dado e quem quiser saber mais informações sobre as especializações que estão sendo oferecidas pela FEVALI, basta acessar o link pós-graduação no site da instituição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho